A mulher, mano... Gravou? Hum? Conta aí, pô. Que história é essa que você vai jogar no meu time? Você tá feliz, né? E eu? Agora eu vou ter que correr em dobro. Sempre bom, né? Tu cuida ali atrás, a gente resolve pra ti lá na frente. O que tu acha? E por que você quis jogar no meu time? Ou foi Deus que abriu? Foi Deus que abriu, né, cara? Daí eu pude... Vou ter a honra de jogar contigo? Ou ao contrário? Ó, o cara abriu mão de jogar na Alemanha só porque ele ia jogar do meu time. O cara pesquisou aí que eu jogo pela esquerda e foi ver... Aí tá tranquilo, né? Dá pra subir tranquilo. Que sabe que tem um doido da cabeça ali atrás que pega, tem que passar. Um, né? Agora tem dois. Aí que tem um viciado no Call of Duty. Pô, viciado que não sabe jogar. Você aprende jogando. É viciado porque tá sempre jogando. A questão de não saber é outra. Agora fala aí, quais são as suas expectativas depois dessa temporada? Pra esse meio de temporada, né? Ah, primeiro que volte quanto antes, né? Que confirme a volta pra próxima semana. E aí buscar tá treinando, se preparando que vai ter bastante jogo. Então quero tá jogando quarta e sábado, quarta e sábado aí. Pegar um ritmo, tá jogando. E se Deus quiser ir, a gente vai subir, né? Subir pra terceiro aí, então grandão. Aí os guris chegou. Tá animado? Pô, tô feliz, tô animado. E como eles falam aqui, estou ilusionado. Ah, tô bom. Vamos ver como que vai ser esse tempo aí. Pode ser um tempo bom de aprendizado e de crescimento. E aí, rapaziada, pra quem não conhece o Felipe, ele tava jogando na Alemanha. E antes, você jogava no... qual time você jogava? Eu cheguei no Comenar. Comenar, em Madrid. E... Comenar eu passei pelo Unionistas. Então, rapaziada, ele já jogou na terceira divisão aqui na Espanha. Já jogou na segunda B, que é uma divisão já que é quase profissional aqui na Espanha. Que já joga contra times bons, tipo Barcelona B e Real Madrid B. O Real Madrid Castilho. Agora ele veio pro Patacona aí. O nosso time, ele tem um projeto muito bom. Porque se der tudo certo, a gente conseguir subir o time. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. O nosso time vai estar se tornando o Levante. O Levante C. Então, eles estão reforçando bastante. E, pra quem não sabe, aqui na Espanha, o futebol, ele parou desde... O futebol não. O nosso campeonato parou desde dezembro, se eu não me engano. Dia 20 de dezembro até agora não teve jogo. Porque o coronavírus ficou bem pegado aqui agora. Então, vamos voltar. Segunda-feira a treinar. Segunda ou terça. Nova contratação aí do time, do Patacona. Isso aí. E de que que você joga? Lateral esquerdo e quebra um galho na ponta esquerda, né? Todo corredor aí pela esquerda, é só botar que a gente tá bom, né? Se apresenta aí, pô, seu nome, sua idade, sua altura. Pô, meu nome é altura, tudo que é isso. Meu nome é Felipe Jaime, tenho 22 anos. Sou natural lá do Rio Grande do Sul, Farroupilha, região da Serra Gaúcha. Tamo aí em busca, batalhando. Rapaziada, as pessoas que são do Sul são feitas de chimarrão e carne. Eles não têm sangue, entendeu? O Davi já é 50% gaúcho, porque ele tá sempre aí chimarrão, chimarrão, chimarrão. Não, mas eu comecei a tomar tanto chimarrão que ele parou, entendeu? Desanimou de tomar. Eu parava porque quando eu vi ele tava verde já. Acordei um dia assim, o Davizinho chimarrão e tava verde. Eu disse, cara, dá uma segurada porque um chimarrão que nem você tá tomando, três, quatro litros por dia não faz bem, né? Que isso? Eu tava ficando bem. Acho que o chimarrão que eu tava tomando deu uma limpada no meu estômago. Esse dia eu tava cagando até mais limpo. Tá ligado? Chimarrão faz bem, né, cara? Pô, Caio? Tô vendo aqui, pô? O Caio, a cada um que ele mata, ele morre duas vezes. Pô, meu Deus do céu, mano. Então, só se fazer a conta, matei três. Ó, se assustei, é oito, mano. Tava ali, falei, é o cara. Matei três, morri seis. Eu acho que morreu mais. Mas foi mais, essa conta tá errada. É, rapaziada. Aconteceu umas quinze e quinze derrotas. Quem quiser jogar Call of Duty com a gente, rapaziada, só chamá-la no Instagram, pô. O Instagram tá aqui na descrição. O link também do Telegram tá aqui na descrição. E eu tô passando aqui mais pra falar, pô. Porque agora, como o Felipe vai jogar junto comigo, ele vai aparecer bastante aí nos vídeos do canal. Beleza? Se vocês curtiram ele no canal, comenta aqui também, deixa aqui. Aí eu mostro mais ele também. Fechou? E, rapaziada, não vou falar o que eu ia falar, porque tem outras pessoas que já falam isso. Mas aqui, ó. Foco no Levante. Tá ligado? Hashtag foco no Levante. Tá ligado? Não vou falar rumo ao acesso, não. Não quero roubar frase dos parceiros, não. Valeu? Tamo junto. Se inscreve. Segue o Ayme lá no Instagram dele lá, ó. Qual que é o seu Instagram aí, ô Ayme? Underline Felipe Ayme. Underline Felipe Ayme. Caio B. Rodrigues. Daquele naipão. Daquele naipão. Fiquei em Madeira, mano. Madeira. Brava de cadê. Dá não, mano. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. Daquele naipão. É nóis. E é nóis. Tá ligado. É nóis. E aí